Receitas Demais traz para você quatro sobremesas de Natal do Grinch, que são fáceis e divertidas de fazer para qualquer festa de Natal. Essas panquecas, cupcakes, gelatina e guloseimas de chocolate do Grinch certamente vão engrandecer suas sobremesas nesse Natal. Tudo que você precisa é de manteiga, glacê, extrato de baunilha, leite, corante alimentício, fondant, mistura para panqueca, ovos, chantilly, chocolate branco, xarope de milho e gelatina de maçã em pó. Vamos começar! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto